Olá, hoje trago-vos um Audi A4 de 2009 que o Vítor, da V Campos, recebeu. Este automóvel chegou e só tinha os twitters do tablié a funcionar. Não havia qualquer historial, pois o automóvel foi adquirido recentemente. Poderia ser o rádio danificado, a instalação elétrica ou as colunas. Por isso, ele teve que fazer os passos necessários para ver o que se passava. Testou o autorrádio, testou a cabelagem. Por fim, chegou à conclusão que tinha as colunas danificadas e então teve que fazer a substituição. E para poder instalar as novas colunas, foi preciso utilizar os nossos portos adaptadores. E assim, fez uma instalação ainda mais profissional. Anteriormente, já vos falei da Vibe, a marca que nós representamos. E neste caso, vamos utilizar a Edge, que é a gama de entrada. Vejam como ficaram as novas colunas na frente. As vias paradas, o uva na porta e o novo Twitter no tablié. E nas portas de trás, foram substituídas por umas colunas coaxiais. E agora vou-vos mostrar como ficou tudo a trabalhar. Por isso, se quiser substituir as colunas do seu automóvel, se estiver em Lisboa, poderá contactar o Vitor. Para saber onde temos o instalador mais perto de si, não hesite a contactar. Obrigado!